Instrumentale, é o instrumentale Obaiane, o que é que é o Kindle? É uma gulumice, você é boba mesmo Aninha, vovó já fazia abuso, né? Eu vou entrar no videoclip, não vou? Para ir para o programa do Lorde Preciso de ti, preciso de muita sorte Vota em mim Vota em mim, vá lá Vota na Yana Para ser boa como a voz Até vou de motocross Vota em mim Vota na Yana, gente Mais um botinho, mais um botinho, já está Ai, ele ainda não botou Mais um botinho, mais um botinho, já está É o 3 Mais um Tá fininho Vota na Yana E aí